Então, essa dívida é que durante o Congresso, que vai acontecer agora, do dia 10 ao dia 14, nós vamos cobrar em Brasília essa dívida. A gente acha que precisa ser tomada as medidas emergenciais, porque não é possível. Nós reconhecemos que houve uma valorização das terras em função de alguns avanços em algumas legiões, mas tem muitas legiões do país que têm muitas possibilidades de se fazer, de forma grande, de se fazer assentamento, inclusive aqui no próprio Estado. Por exemplo? Por exemplo, na região sul do Estado. Nós temos inúmeras áreas que podem ser desapropriadas, tem inúmeras áreas que estão sendo oferecidas. O problema cai no orçamento, pagamento em TDAs, que muitos proprietários não aceitam, falta de agrônimos para fazer as vistorias, falta de técnicos, falta de engenheiros. Então, como é que você quer fazer assentamento? Se o órgão que é responsável para fazer assentamento está desestruturado, sem orçamento, sem equipamentos, então nós temos que defender numa restruturação. Do ponto de vista de botarmos mais orçamento, de fazermos concurso público para estruturar o INCRA, para que o INCRA seja vinculado diretamente à presidência, não a um ministério como é hoje. Até porque o modelo de produção também mudou, né, Merson? Não basta só a mão de obra, é preciso também tecnologia para produzir hoje, para poder competir, para poder concorrer e para poder manter a geração de renda de tantas famílias. As coisas mudaram, a sociedade evoluiu, o campo evoluiu e, na verdade, o governo e os órgãos que têm esse compromisso em fazer novos assentamentos, na verdade, continua. O merisco, eu quero dizer, Roberto, mais desestruturado hoje do que há um tempo atrás. Como resolver essa situação, Roberto? Pois é, o Emerson toca uma questão importante, né, que é a questão do órgão responsável pela reforma agrária e que situação ele se encontra, né. O INCRA passou por vários ciclos, até ser quase extinto, né, e aí também veio o papel do movimento de defender, de sempre apoiar o INCRA. Eu acho que a gente tem estabelecido esse diálogo, né, um diálogo sincero, franco, aberto, com os movimentos sociais e aqui com o MST. Mas o que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul para apoiar o movimento, uma vez que existem essas terras que, segundo o Emerson, já estariam preparadas para assentar? Não, assim, com relação à aquisição de novas áreas, eu como responsável por esse setor aqui no Estado, eu não confirmo isso, que a gente tem área disponível hoje para fazer, para desapropriar, para destinar o programa de reforma agrária. Falasse um pouco sobre os critérios, né, para poder destinar essa terra. E critérios seriam esses analisados pelo INCRA? Hoje nós podemos desapropriar, basicamente, disciplinado pelos índices de produtividade. Aqueles imóveis que não atingem os índices estabelecidos já há 30 anos. Então, aí nós temos uma defasagem com relação a esses índices de produtividade. A gente poderia ter mais imóveis para ser incorporado para a reforma agrária, caso a gente tivesse uma atualização desses índices. Mas, pelo que a gente vem discutindo internamente, discutindo em Brasília, dificilmente a gente vai ter atualização desses índices. Então, a gente praticamente hoje no Estado não tem imóveis improdutivos. A gente está criando aqui no Estado, agora em 2014, uma estratégia aí de fiscalizar alguns imóveis de algumas cadeias produtivas que se tornaram menos dinâmicas nesses últimos anos, na tentativa de achar algum imóvel improdutivo para ser destinado ao programa de reforma agrária. Porque hoje, se sabe, o Estado e a terra são valorizadíssimas. Quem não quer plantar, tem gente querendo arrendar de todo lado. Então, assim, não existe mais imóvel, dá para se dizer que não existe mais imóvel visivelmente improdutivo no Estado. Ou está arrendado, ou está produzindo. Nós temos o avanço da soja na região sul, inclusive, pressionando até sobre os assentamentos. Assentamentos que a gente tenta buscar uma produção de alimento, produção do leite, da fruta. A soja está entrando para dentro dos assentamentos. Então, assim, dificilmente a gente encontre imóveis improdutivos aqui no Estado. Já através da compra, é um pouco o que o Emerson falou. Nós temos um decreto de compra e venda de terra de 93, quando se comprava terra a prazo. E ainda, para piorar a situação, o INCRA paga essas terras em TDAs. Que a TDA também é usada na desapropriação, então fica uma moeda não muito conhecida no mercado. Obviamente, o INCRA sai fora do mercado de terras também na compra. Todo mundo quer vender em soja, quer vender em dois anos. Não vai vender em prazos de cinco anos como o INCRA pode pagar. Então, hoje, de fato, nós não temos instrumentos eficazes para aquisição, para desapropriação de imóveis para o programa de reforma agrária. Professor Evaldo, como é que está a produtividade por parte do Movimento Sem Terra aqui no Rio Grande do Sul? Porque ela se limita não apenas à produção dos alimentos, mas hoje é uma preocupação também em oferecer qualidade nessa produção. Sim, não é uma preocupação só dos assentados. É uma questão, um desafio para a agricultura familiar. Me parece que é muito importante, voltando sempre à história, que o modelo de reforma agrária que se consolidou no Brasil, que tem uma certa originalidade. Na Europa, na América do Norte, enfim, em outros países, a reforma agrária foi para poder modernizar o uso da terra. Aqui no Brasil não veio com essa finalidade. E por isso que aqui se priorizou, quase que se absolutizou o modelo da agricultura familiar. E o que está acontecendo hoje com a agricultura familiar? Se por um lado existem novas tecnologias, existem recursos relativamente abundantes, existem experiências organizativas dos agricultores, que são apropriados também nos assentamentos, etc. Por outro lado, há mudanças profundas, tanto nas tecnologias, que nem sempre chegam rapidamente a esse universo, como mudanças gerais da sociedade. Eu vou trazer algumas mudanças sociais, que é um outro eixo da reforma agrária no Brasil. Ela é a agricultura familiar e ela tem uma função social preponderante. Eu digo preponderante porque nos outros países eles fizeram a reforma agrária para aumentar a produção de escala. Portanto, para ser um eixo, um alavanco da economia nacional. No caso brasileiro, embora isso está presente, a questão da produção e da economia, o social sempre priorizou ao econômico. Ora, como já foi dito aqui, do ponto de vista social, nós temos menos pressão nesse momento. Ou seja, tanto por uma grande oferta de empregos, a carência de profissionais que o Emerson coloca é real, mas não é só na agricultura. Há uma carência geral de profissionais qualificados. Eu vivo na universidade e nós sabemos a pressão, inclusive, positiva que a universidade sofre para ampliar a formação de profissionais, porque tem uma demanda não atendida no mercado. E no caso da agricultura familiar, ainda nós percebemos uma diminuição dos jovens, o que nós chamamos de evasão dos jovens do campo, e que continua existindo. Um certo esvaziamento da população jovem, que é justamente aquela população que acampa. Não são as pessoas idosas, são as pessoas jovens que vão para o acampamento, que apoiam a luta pela terra, que tem sido justamente a base social do MST. E essa população hoje é uma demanda em todos os setores, buscando esses jovens para exercerem várias atividades, entre elas algumas agrícolas. Eu não vejo que a agricultura familiar esteja em crise, como um modelo de produção, que eu defendo a agricultura familiar como sendo mais adequada, socialmente mais justa para a sociedade e que pode produzir de forma mais diversificada. Veja que mais de 60% dos alimentos que nós consumimos vêm da agricultura familiar. Não vêm das grandes propriedades que são monocultoras. E esse é um outro fator que o representante do INCRA e o Roberto falavam, a expansão da monocultura, inclusive do eucalipto, que passou a ocupar os solos e as terras, e isso gerou uma enorme pressão de valorização da terra. Essa valorização, evidentemente, repõe em disputa hoje a terra, não mais como aquele símbolo de poder que eu coloquei há pouco tempo, que as pessoas queriam terra para dizer, eu tenho terra, mas repõe na sociedade com uma disputa econômica, de capital, de disputa de expansão da produtividade e da possibilidade. A questão da produtividade me parece que não é a questão central do ponto de vista de viabilização do assentado. É importante do ponto de vista da desapropriação. Mas a viabilização não porque as pesquisas, algumas delas eu participei, têm mostrado que entre os assentados, a produtividade não é muito alta, mas não é inferior à da média da agricultura familiar. Deixa eu pegar o seu gancho, professor. Então, além desses critérios analisados, Roberto, para a desapropriação das terras, falaste na produtividade. Se a produtividade não é o ponto central, que outros critérios seriam analisados para poder acelerar esse processo? Não é o ponto central para a permanência dos assentados nos assentamentos. É, nós temos a produtividade da grande propriedade, que é aquela que está suscetível à desapropriação, a média grande, que é uma parte de fiscalização para a destinação dos imóveis para a reforma agrária. A gente ainda teria como possibilidade de aquisição de desapropriação de imóveis, as questões ambientais, os crimes ambientais, e também o trabalho análogo ao de escravo, o trabalho escravo, que poderia ser pela Constituição Federal também desapropriado. Com relação à produção nos assentamentos, é um pouco o que o professor Ivaldo nos coloca. Então, assim, não é que ao criar o assentamento a gente vai ter índices de produtividade absurdos. Não. O processo de reforma agrária, o processo de estruturação, de consolidação daquela família com a terra, de criação daquele vínculo dela com a terra, é um processo demorado. Então, nós temos, assim, bastante dificuldade até, disponibiliza assistência técnica, crédito, e as famílias, nas pesquisas feitas, elas têm uma produção, uma produtividade, digamos, moderada, está, assim, na média da agricultura familiar. Mas, com o tempo, como por se tratar também de um público com origem, já numa discussão social, de coesão, de vivência, a gente tem experiências muito interessantes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Temos o exemplo aqui que o Emerson tem, um dos que coordena esse processo, que é a produção de arroz ecológico nos assentamentos. Os assentamentos são disparadamente, ou produzem 95%, 96% do arroz orgânico, ecológico produzido em estado, está dentro dos assentamentos. Tem vendido para grandes redes, supermercados, em feiras. Acho que uma experiência bem sucedida. A gente tem a instalação de cadeias que antes não existiam, em Santana do Livramento, cadeias produtivas como arroz, a fruticultura. São vários exemplos que a gente poderia trazer de produção, produtividade, de produtividade de ponta, de produtividade de alimentos, de produtividade de produção orgânica, que vieram, o que estão hoje instaladas, porque são assentamentos, porque são um grupo organizado, porque discutem de outra forma a questão da produção, a questão da agricultura. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza, e segue discutindo no próximo bloco, os 30 anos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Rapidinho, a gente volta já já. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que faz um balanço dos 30 anos do MST, e projeta os desafios da luta pela reforma agrária no país. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros, sobre o tema do nosso programa de hoje. E você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Numa recente entrevista à imprensa, o integrante da Coordenação Nacional do MST, o João Pedro Stedley, afirmou que o capital está adotando um modelo de exploração de agricultura, que é o agronegócio, que desmoraliza a reforma agrária e a luta social no campo e expulsa a mão de obra do campo. Te pergunto, Emerson, como é que o movimento está organizado para enfrentar o agronegócio, o novo modelo de produção hoje existente no país? Nós temos plena consciência que nós vivemos um momento onde o agronegócio, nos últimos anos, com o recurso público, tem se expandido e a monocultura tem ganhado em muitas regiões áreas que eram propícias para se fazer assentamento. Hoje tem o eucalito, tem o plantio de soja, coisa assim. Então nós temos consciência que em muitas regiões a gente perdeu áreas que eram áreas próprias para a reforma agrária e que hoje tem um plantio dessa monocultura. Mas, por outro lado, nós temos consciência da contradição que esse modelo gera. De que a gente tem, nos últimos pesquisas, e indico isso, o aumento da concentração da riqueza. E aí